Será que a gente realmente tava precisando de uma série como 5x de comédia? Oi, tchus! Como vocês estão? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Karol e eu tô sempre trazendo vários vídeos aqui no canal, então se você não é inscrito, aproveita pra se inscrever e deixar seu like aqui embaixo, assim como comentário e aperta o sininho, porque senão o YouTube não vai entregar notificação de vídeo novo pra você. Claro que antes de falar de 5x de comédia, eu quero muito saber se você já ouviu falar dessa série que é brasileira, isso mesmo, é humor brasileiro. Você já ouviu falar? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber. Basicamente a premissa de 5x de comédia que saiu do teatro e se transformou em série, basicamente cada episódio é sobre uma pessoa ou uma situação engraçada na qual a pessoa se encontra. E é claro que dessa vez a situação engraçada é a pandemia, então a gente acompanha várias pessoas e como elas se comportam dentro dessa pandemia, desse isolamento social, como elas se comportam em relação à família, relacionamento e tudo mais. É claro que é uma dramédia, na verdade, né? Porque a gente tá numa pandemia, então não é uma coisa, é uma situação feliz, mas tem alguns pontos altos ali de comédia que faz você sair um pouquinho da zona de conforto e, ah, meu Deus, eu tenho que rir um pouco porque faz bem, né? E é claro que eu tenho que agradecer ao Prime Video porque ele me disponibilizou dois episódios da série, que vai chegar agora sexta-feira, então fica de olho, tá? Lá no Prime Video a partir de hoje, meia-noite ou amanhã, sexta-feira, quando você quiser assistir. São, claro, 5x comédia, 5 episódios, então é super curtinho, os episódios também são super curtinhos, super divertidos, a gente tem vários atores aí que a gente conhece já dentro da comédia, mas eu fiquei super feliz porque, tipo, é uma coisa muito leve. Inclusive tem o Rafael Portugal também, acho muito engraçado, as coisas pontuais, assim, e o personagem que ele interpreta também é muito engraçado, mas ao mesmo tempo, tipo, eu não sei como agir com a situação dele porque é muito real, né? Eles trouxeram uma atmosfera muito real mesmo pra série e é claro que ela foi gravada na pandemia e em todo episódio fica bem claro, eles deixam bem claro que em nenhum momento todo mundo ficou ali juntinho, né? E eu fiquei o tempo todo, meu Deus, como que essa direção fez isso? Mas, assim, ficou muito perfeito. Quero muito saber se você vai assistir a série, comenta aqui embaixo se você vai assistir ou não, responde a minha perguntinha inicial lá porque tem mais duas produções brasileiras que vão chegar ainda em 2021, então se liga aqui logo, mas eu vou trazer pra vocês aqui no canal. E é claro, né, gente? Acompanhe a gente nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.